Opa rapaziada, tá bom demais Aeroporto lotado, trânsito parado, o calço tá implantado Ai ai ai, ai 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 É gente pra todo lado, os hotéis tão lotados, o metrô tá socado Ai ai ai, ai 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 Nosso inglês tá bonito, tá bacana, confundente igual o Joel Santana Eu vou sempre empurrando pra barriga, vou fazer isso em volta pra pegar as ganhas E as coisas de entretenimento, não morro não, não maior morro imenso O povo tá rasgando muita grana, é sincrona, na vida e são na brana E só hoje a mulherada já copa, imagina a copa, imagina a copa